Música Divórcio de casal que mora no Brasil, residentes no Brasil, mas que tem patrimônio no exterior. A justiça brasileira é competente para também homologar a partilha desses bens que estão no exterior? O STJ entendeu que sim. E isso é bem interessante porque o STJ é competente para homologar as sentenças estrangeiras. Então, com relação a esses efeitos extraterritoriais das sentenças, o STJ está bem acostumado porque ele homologa as sentenças que vêm do exterior. Então, o entendimento hoje do STJ é de que se o casal é residente no Brasil, a justiça brasileira tem competência sim para homologar o divórcio e, inclusive, no divórcio, determinar ou homologar a partilha dos bens que estão no exterior. Bacana, né? Espero ter te ajudado. Vou deixar essa descrição, esse julgado aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no nosso canal, estarei à disposição. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho